Música 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 Bem amigos, vamos ver então alguns conceitos de lógica proposicional. Um conceito muito importante para essas provas é o conceito de tautologia. Tautologia. Então, o que significa uma tautologia? Tautologia. Bem, as tautologias são proposições compostas, sempre verdadeiras, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Para verificar se uma proposição é uma tautologia, basta fazer a tabela verdade da proposição composta. Bem, então, tautologias são proposições sempre verdadeiras. E elas serão sempre verdadeiras, independentemente das proposições simples que estão dentro dela. Vai sempre dar verdade. E quando você quiser verificar se uma proposição é uma tautologia, o que você vai fazer? Vai construir a tabela verdade e ver se a coluna daquela proposição composta é sempre verdadeira. Vamos ver, então, alguns exemplos de tautologias. Veja o próximo exemplo. Vamos a um exemplo de tautologia. A proposição P ou não P é uma tautologia, pois é sempre verdadeira para qualquer valor lógico da proposição P. Então, essa proposição P ou não P é uma tautologia. Vamos verificar se realmente isso é uma tautologia? Vamos verificar. Então, vamos verificar se realmente é uma tautologia. Para isso, eu vou construir essa tabela verdade. P ou não P? Então, aqui eu vou colocar uma coluna para a proposição P. Então, uma coluna para a proposição P. Como nós temos apenas uma proposição simples, vamos precisar de duas linhas, pois P pode ser verdadeira ou P pode ser falsa. E agora, então, vamos lá. Eu preciso verificar se P ou não P. Vamos fazer por partes. Vou fazer mais uma coluna de não P. Depois que eu tiver o P e tiver o não P, eu faço a expressão que eu quero, que é P ou não P. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Vamos lá. Não P. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. E se P for falsa, a negação não P será verdadeira. Agora, eu quero fazer o ou. P ou não P? P está aqui, não P está aqui. Quero fazer o ou. Vamos lá, a regra do ou. Verdade ou falso da verdade. Falso ou verdade da verdade. Portanto, esta proposição, olha, ela é sempre verdadeira. Portanto, isto é uma tautologia. P ou não P é uma tautologia. P ou não P é uma tautologia. P ou não P é o primeiro exemplo da letra A. P ou não P é uma tautologia. P ou não P é uma tautologia. Portanto, P ou não P. Isto é uma tautologia. Quando eu falo assim, olha, ser ou não ser, é P ou não P? É uma tautologia. Quando eu falo assim, olha, Joselias é bonito ou não é bonito? É uma tautologia. Quando eu falo, você vai fazer o concurso. Você passa ou não passa? É uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Vejamos, então, outro exemplo de tautologia. Outra proposição que é sempre verdadeira. A proposição CP, então P, é uma tautologia. Pois é verdadeira para qualquer valor lógico da proposição P. Isto é sempre verdade. CP, então P, é uma proposição sempre verdadeira. Portanto, é uma tautologia. Vamos verificar, então. Vamos verificar se é uma tautologia. Pensei P, então P. Então, primeiro, vou fazer uma coluna da proposição P. Como só tem uma proposição simples, eu preciso de duas linhas. P é verdadeira ou P será falsa. Para ajudar, vou fazer mais uma coluna do P aqui. Mais uma coluna do P. Eu tenho P e eu tenho P. Aí, eu faço, então, a proposição composta. CP é, então, P. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então, vamos lá. Primeiro, a coluna do P. Se P é verdadeira, P é verdadeira. Se P é falsa, P é falsa. Vamos fazer se P, então P. Se P, então P. Tabela verdade do então. Se é verdade, então verdade. Se é falso, então falso, dá verdade. Portanto, essa proposição é sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P. Portanto, é tautologia. Se P, então P, é uma tautologia. Se P, então P, é uma tautologia, é uma proposição sempre verdadeira. Outro exemplo de tautologia é a proposição. CP, então Q. Se é somente C, não P ou Q. É uma tautologia. Pois essa proposição é sempre verdadeira para todos os valores lógicos de P e Q. Isto será sempre verdade. Esta proposição, para qualquer valor lógico de P e de Q, vai ser sempre verdade. Vamos verificar se isso realmente é uma tautologia. Vamos verificar. Então, vamos verificar se essa proposição realmente é uma tautologia. Para verificar, vamos fazer a tabela verdade. Aqui eu tenho, então, uma tabela verdade, aqui uma tabelinha. Vamos, então, construir esta tabela. Nós temos duas proposições simples, vou precisar de quatro linhas. Posso ter P verdadeira, que é verdadeira. Posso ter P verdadeira, que é falsa. Posso ter P falsa, que é verdadeira. Posso ter ambas falsas. P falsa e Q falsa. Primeiro, vamos fazer, então, sepê, então, o quê? Ainda bem que você decorou a tabela verdade. Ela não é? Sepê, então, o quê? A condicional. Você sabe que a condicional só dá falso? Quando for se verdade, então, falso. Então, vamos lá. Se verdade, então, verdade. Dá verdade. Se verdade, então, falso. Aí dá falso. É o único caso onde a condicional dá falso. Se falso, então, verdade. Dá verdade. Se falso, então, falso. Dá verdade. Agora, vamos para uma outra coluna auxiliar, que é a coluna do não P. Vou negar o P. O P está na primeira coluna. Vamos negar. Agora, vamos fazer não P ou Q. Não P ou Q. O O, né? Mas é o O do não P com o Q. Vamos fazer o O do não P com o Q. O O da coluna do não P com o Q. Você sabe que o O só dá falso se todas forem falsas. Então, lá. Não P ou Q. Falso ou verdade? Aí dá verdade. Não P ou Q. Falso ou falso? Aí dá falso. Falso ou falso, dá falso. Não P ou Q. Verdade ou verdade? Dá verdade. Não P ou Q. Verdade ou falso? Dá verdade. E, finalmente, chegaremos na coluna que a gente quer, que é C, P, então, Q. C e somente C, não P ou Q. C, então, Q, esse lado esquerdo, está aqui. Não P ou Q, não P ou Q, está aqui. E queremos fazer a bicondicional, ou C e somente C das duas colunas. Vamos lá. Verdade. C e somente C verdade, dá verdade. Falso. C e somente C falso, dá verdade. Verdade. C e somente C verdade, dá verdade. Verdade. C e somente C verdade, dá verdade. Portanto, esta proposição, ela será sempre verdadeira. Repare que ela é sempre verdadeira. Para qualquer valor lógico de P e Q, ela é sempre verdadeira. Portanto, isto é uma tautologia. Portanto, é uma tautologia. Então, C e somente C, não P ou Q é uma proposição sempre verdadeira. É uma tautologia. É uma tautologia. Bem, amigos, fizemos, então, alguns exemplos de tautologias. Para verificar se uma proposição é sempre verdadeira, você vai precisar fazer a tabela verdade. Então, siga os estudos nas nossas apostilas. Você pode baixar a apostila grátis do site http. ProfessorJuselias, blog.blogspot.com Baixe a apostila lá no blog e aproveite aí. Faça os exercícios. Boa sorte e até, então, a próxima questão.